E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Avalia Meu Desenho. Essa série é voltada para avaliações de desenhos dos inscritos aqui do nosso canal. Para você participar, basta você primeiro se inscrever no canal, então clica aí, se inscreva. Já aproveita, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, nos siga pelas redes sociais e para você postar o seu desenho ou nos enviar o seu desenho para que ele seja visto e possivelmente avaliado aqui por nós aqui no vídeo, você deve postar no Instagram. Mas veja bem, tem muita gente que está confundindo isso e acaba me mandando mensagem pelo direct lá no Instagram com uma imagem de um desenho escrito lá hashtag Avalia Meu Desenho. E não é por lá que eu faço esse tipo de visualização do trabalho do pessoal. Você deve fazer um post. Como assim? Como quando você vai fazer uma postagem de uma fotografia no seu Instagram. você sobe a imagem lá que você quer e na descrição do vídeo você coloca hashtag Avalia Meu Desenho. E aí automaticamente ele vai aparecer numa página onde todos os desenhos que estão marcados com essa tag Avalia Meu Desenho vai aparecer ali. E aí eu vejo e escolho os desenhos que serão avaliados. Hoje a gente vai avaliar quatro desenhos. O primeiro, esse aqui, da Sabrina. A gente vai falar um pouquinho sobre esse desenho. O segundo aí do Marcelo. Também vamos falar um pouco desse desenho, do que está bom e do que pode melhorar. Do Bruno, Bruno Martins. Está aí. E também do Jonatas, Jonatas Brust. Acho que é assim que fala, não sei. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses desenhos. O que está bom e o que pode melhorar. E não se esqueça, se você quiser ter o seu desenho visualizado, posta lá no Instagram, hashtag Avalia Meu Desenho. E desde já, como eu já pedi, mas vou insistir, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e vamos avaliar os desenhos agora. Então, agora aqui a gente vai falar do desenho da Sabrina. O desenho da Sabrina é o seguinte. É uma imagem com bastante contraste, né? A parte escura e a parte clara. Só que o que acontece? A gente tem que ter uma boa noção de onde vai a luz e de onde vai a sombra. Então, Sabrina, você tem que pensar o seguinte, ó. Toda vez, ou em todas as regiões que você sabe que tem osso, por exemplo, essa aqui, ó. É uma região que tem o osso aqui da maçã, né? Do rosto. E aí, quando você invade a parte que tem osso com sombra, você acaba dando uma sensação de profundidade e não de volume. Ou seja, essa área iluminada aqui, ó. Ela deveria ser mais extensa para que essa parte mais escura fosse mais para baixo. Com isso, você ganharia volume em toda essa região aqui do rosto. Do outro lado, foi a mesma coisa. Está um pouco mais suave a passagem do escuro para o claro. Porém, a luz não está localizada no lugar certo. Ó, repara uma que foi feita no lugar certo. Por exemplo, a do queixo. A gente olha aqui, tem a luz no queixo. E para que ela apareça, você teve que fazer sombra em volta. Beleza? Então, você fez a sombra no lugar certo. Agora, imagina se você tivesse pego essa sombra aqui, ó. E jogado ela aqui até o meio do queixo. Não iria parecer o volume aqui do osso do queixo, entende? Então, no nariz, mesma coisa. Tem o osso aqui do nariz. Então, você deixou brilho, jogou sombra em volta e aí apareceu a luz. Beleza? Mesma coisa aqui. Como tem mais volume, repetiu a mesma ideia. Então, o que acontece? Além de estar com a luz no local errado, ou melhor dizendo, além de você ter invadido o espaço da luz com sombra, você também deixou muito marcada a parte que divide ambas. Então, por exemplo, aqui no pescoço, ó. No pescoço, a gente tem a sombra aqui. Beleza? Eu entendo que tem, que exista essa sombra e que também ela esteja no lugar certo. Diferente daqui da de cima. Beleza? Vamos deixar aqui. Eu entendo que ela esteja no lugar certo. Só que quando eu vejo essa divisão, ó, entre o escuro e o claro, não é legal. Então, eu não acho que essa tonalidade está errada nem no lugar errado. Eu só acho que a passagem dela para o claro ficou muito gritante. E aqui não. Aqui eu já acho que ela está no lugar errado, a sombra. Outra coisa aqui, ó, dando zoom, a gente vê a pupila. Está vendo? A pupila, né, que é a menina do olho, ela deve aparecer um pouco mais arredondada aqui. Conforme você fez assim, dá uma impressão que o olho está muito morteiro ou que a pálpebra está muito baixa. E, na verdade, não está. A gente percebe que o olho está aberto normalmente. Só que o que aconteceu ficou muito alongada. Ela deveria estar mais redonda, assim, ó, aparecendo a menina do olho. Pelo menos parte dela mais arredondada. O cabelo. O cabelo é o seguinte. Esse estilo de cabelo, realmente, ele é trabalhoso de fazer. Mas você deve tomar cuidado para não fazer sempre igual. Eu já fiz cabelo desse jeito e eu já passei por isso. Você percebe que é um monte de cachinho e você sabe que você precisa fazer um monte de cacho. Só que a gente tem que usar um pouco a criatividade para ir alternando entre um cacho mais escuro, outro mais claro, posições diferentes, como você fez aqui, ó. Aqui é uma região que está legal. Agora, aqui embaixo, ficou tudo muito igual. Essa parte da franja, tudo muito igual. Essa parte aqui ao lado, também, tudo muito igual. tanto na tonalidade como na posição dos cachos. Então, nessas horas, tem que usar um pouco a criatividade aí para poder mudar um pouco e não ficar muito repetitivo. Então, repara que o padrão que eu falei de luz e sombra, ele segue no desenho todo, tá? O claro ficou muito claro, ou seja, ficou branco. O escuro, talvez, tenha ficado muito escuro, mas não dá para saber porque talvez também o que esteja dando a impressão de que ele está muito escuro são as passagens de escuro para claro, tá? Então, são essas observações que eu faço nesse desenho. E preste sempre bastante atenção onde tem volume no rosto. Ó, só para você ter uma ideia, quando a mulher passa o blush, por exemplo, não passa até aqui em cima, entende? Ela passa mais aqui embaixo, você, no caso, se você usa o blush aí quando você se maquê, você sabe que você vai passar mais aqui para baixo. E, às vezes, nessa região aqui do osso, usa-se até algum tipo de maquiagem que dê mais a sensação de luz, brilho, né? Para poder evidenciar esse osso aqui e dar uma aparência mais bonita, né? Um rosto mais magro e tal. Bom, o outro desenho é do Marcelo. Marcelo, é o seguinte, fez umas texturas muito legais aqui no desenho, só que ficou muito claro, muito claro. A anatomia está ótima, a localização de luz e sombra que você deixou está excelente, só que por estar muito claro, essa noção de luz e sombra que eu me refiro acaba sendo difícil de identificar. Tipo, eu sei que tem luz aqui, eu sei que tem luz aqui, na ponta do nariz, na outra maçã do rosto. Dá para perceber que tem essas luzes, mas elas ficaram muito sutis, porque as partes escuras do desenho precisa ficar mais escura para que as partes mais claras apareçam. Então, não adianta você ter todo o trabalho em fazer a textura se você não trabalhar bem a tonalidade, tá? Então, faça, de repente, é melhor você fazer um rosto mais liso e conseguir ir trabalhando essa tonalidade de cinza para que você vá se familiarizando e depois você parte para rostos mais, assim, texturizados, tá? Mas dá para ver que você tem uma boa noção para fazer as texturas, né? Você trabalhou legal cada uma delas. cabelo também, opa, cabelo também, ó. O pouco que tem aqui aparecendo no desenho, você fez legal, preservando a sobrancelha, os dentes, tudo. Só que ficou tudo muito claro. Na verdade, ficou tudo muito claro porque você não fez a sombra na tonalidade que precisaria ser feita, ok? Agora vamos para o desenho do Bruno Martins. O desenho do Bruno já ficou, assim, ficou num estilo, se a gente for considerar um estilo de preto e branco, eu não tenho nada a dizer desse desenho. Para mim está ótimo. Agora, se for considerar realismo, eu já não considero o realismo, uma, pela presença de traços muito marcantes, né? Muito marcados, na verdade, de contornos na roupa e tudo mais. e a falta de suavidade nas passagens de tons. Então, por exemplo, aqui no pescoço, a gente tem essa sombra. Legal. Eu sei que é uma sombra projetada do rosto dele e que muitas vezes o final dela é duro. Só que o pescoço, por não ser branco, e ainda mais se tratando dele, que tem uma pele morena, ficou um contraste muito duro que tira o aspecto do realismo, tá? Como arte, eu achei lindo esse trabalho. Não tem nada a acrescentar. Tá? Anatomia tá legal, a expressão tá bacana. Só que como realismo, não. Por exemplo, como realismo, não tem pelos na sobrancelha, não tem cílios, não tem pupila, não tem a claridade da íris, não tem a definição do nariz como um todo, apresentando volume e profundidade. Os pelos do bigode acabam ficando muito grossos, muito grossos, né? Essa parte aqui de baixo, muito marcada, a parte da barba, tá? Então, essas críticas que eu tô fazendo, que fique claro, eu tô me referindo ao realismo. Agora, como arte, como um todo, eu achei lindo esse trabalho. Só que como realismo, essas correntes não poderiam ter esse contorno, tá? Elas teriam sombra e luz, evidenciando o brilho do metal e o formato dos elos e tudo mais. Agora, marcada desse jeito, não se caracteriza como realista. Uma das coisas que eu sempre falo e que fique assim já aqui registrado nesse vídeo pra todos que acompanham o nosso trabalho saber, é que uma das principais características do desenho realista é a ausência de traços. Ou seja, é o não ter traços e ser composto somente por luz e sombra. Claro, não é uma regra, porque existem casos que precisa-se ter um traço pra poder dividir, de repente, uma camisa, alguma coisa assim, como há na imagem. Mas, normalmente, não tem. Ok? É raro aparecer uma imagem que tenha traços. Esse desenho aqui do Jonatas Brust. O Jonatas, pelo que eu vi no perfil dele lá, o Jonatas é tatuador. Não sei. Posso estar enganado. Eu curti muito esse desenho. Ficou muito legal, bem realista. Os detalhes do gorro, da roupa, o sombreamento do rosto também, a luz, a passagem do escuro pro claro, a luz mais dura no rosto. Ficou excelente. E como a gente conversa aqui entre a gente, a gente não pega só desenhos que precisa de muita coisa pra melhorar. A gente pega desenhos de todo tipo. Tanto desenhos bons, como desenhos que precisam ainda de mais técnica pra evoluir um pouco mais. A intenção nossa aqui não é depreciar a imagem nem a arte de ninguém. Muito pelo contrário. É valorizar, mostrando o que tá bom e mostrando o que pode ficar melhor. E no trabalho do Jonatas, com o capricho que ele fez, todo esse rosto, toda essa roupa, quando chega aqui no fundo, que se trata de um fundo desfocado, eu vejo que pode ficar melhor, Jonatas. O fundo desfocado, uma das características é que a sombra, normalmente, ela é esfumada. Então você dificilmente vai poder deixar ela definida desse jeito. Porque quando você define, você tira o aspecto de segundo plano. Você tira o aspecto de desfoque. Então se você trabalhar nesse fundo, repara que no fundo, às vezes, ficou algumas manchas muito marcadas que mal dá pra definir o que é e também não deu uma aparência de desfoque. Deu mais uma impressão, entenda, isso já aconteceu comigo também em alguns desenhos meus, mas deu mais uma impressão de algo que foi feito mais às pressas, porque a parte principal, que é o rosto, já estava pronto. Quando, na verdade, isso não pode acontecer com a gente. É uma tendência acontecer. A gente acaba caprichando mais no primeiro plano e no segundo plano que a gente já está cansadão, já quer terminar logo o desenho, a gente vai dar aquela matada e acaba tirando do desenho uma parte que, de repente, ficaria, enriqueceria o desenho de tal maneira que esse primeiro plano ainda se tornaria mais evidente. Entende? Então aqui ficou algumas manchas que não ficou legal, mas que não está tirando a beleza desse desenho. Entenda, muito pelo contrário, eu gostei pra caramba dessa arte, mas procura caprichar quando você fizer um fundo desfocado, prestar bastante atenção nas linhas, não deixar linhas e quando tiver uma divisão, você vem lá com esfuminho ou com pincel e dá uma borrada para poder ficar mais esfumaçado, assim como você fez no rosto dele também. Ok? Mas, de qualquer forma, parabéns pelo desenho, parabéns não só ao Jonatas, mas também a Sabrina, ao Marcelo e ao Bruno. E se você quiser ter o seu trabalho avaliado, poste lá no Instagram, é só fazer uma postagem e marcar com a hashtag AvaliaMeuDesenho. Até a próxima!